Apareceu para vocês aí que está gravando? Apareceu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 19h05, podemos começar? Acho que sim. Acho que sim. Eu vou compartilhar a minha tela, então. Não ficou tão bonita quanto a do Cássio, mas é o que temos para hoje. Eu vou silenciar o microfone de todos, tá? E aí, tu abre o teu. Carla, tu que vai começar. Está aparecendo o compartilhamento? Não. Opa. Está aparecendo uma tela preta aí, Carla. É, para mim. Aí, ó. Agora. Apareceu. Saiu. Saiu? Saiu. Não está mais. Peraí, deixa eu voltar lá. Entendi. Está aparecendo agora? Sim. Tá, então vou começar. Agora sim. Bom, eu e o Cássio, a gente, na organização, a gente resolveu citar apenas o adenocarcinoma gástrico, para não deixar o assunto tão abrangente e acabar perdendo um pouco o foco da aula. Então, para começar um pouco de epidemiologia, então, no mundo, o câncer gástrico, ele tem, ele, em relação às neoplasias, ele tem uma incidência, ele está em quarto lugar, e em questão de óbitos, ele é a segunda causa morte. Os países onde a gente encontra, ele tem uma incidência maior. Ele tem uma incidência maior de câncer gástrico, no Japão, na China e na Coreia. Com relação ao Brasil, se a gente for olhar os dados do Inca, tem uma prevalência no sexo masculino, na proporção de dois para um, a incidência fica entre o terceiro, se for comparar entre as neoplasias, e a causa morte de uma forma geral entre o quinto. e a questão dos óbitos é a terceira causa entre os tumores, entre as neoplasias. A estimativa de novos casos para 2020 do Inca está nessa faixa de 21.230, sendo a maior parte de homens, 13.000, e 7.870 mulheres. E o que eles estão observando, e que é um dado que vem acontecendo já há alguns anos, é a questão de aumentar a quantidade de lesões proximais, ou seja, a incidência de tumor de cárdia, ela vem crescendo, e as de tumores mais distal vêm reduzindo. Eu trouxe esse quadro, que na verdade eu coloquei ele como um resumo das três fontes que eu procurei para poder montar a aula, e ele vem falando inicialmente sobre a parte histológica do tumor gástrico. Então, são os dois tipos principais, que é o intestinal e o difuso, então, na parte de microscopia, o tipo intestinal, ele vem formado por células grandes e com muitas mitoses, e o tipo difuso, que são as células em anel de cinete. O tipo intestinal, ele está associado à infecção pelo H. pylori, enquanto o tipo difuso, ele vem apresentando a neoplasia num epitélio normal. O intestinal, ele vem com pacientes jovens, idosos, e o difuso com pacientes jovens. Então, o tipo intestinal, ele está fortemente associado a fatores ambientais e comportamentais, mas isso não quer dizer que ele não tenha também uma certa influência genética, e o tipo difuso tem alterações genéticas específicas. O tipo intestinal, ele está mais comum em homens, e o difuso, ele tem uma incidência mais igualitária. A parte de homens e mulheres vem a ser com um número mais ou menos igual. O tipo intestinal, ele vem apresentando metástases linfonodais e hematogênica, enquanto o difuso tem metástases mais hematogênicas e peritonial. Então, os intestinais, eles são observados nessas áreas de grande incidência, que foi uma das que eu já citei, que é os países do Oriente, e o tipo difuso, por ter mais essa ligação genética, ela tem uma incidência semelhante no mundo todo. Então, sempre vai ter uma certa quantidade em determinado país, não tem aquela questão de extrapolar a quantidade, como acontece com o tipo intestinal em determinadas áreas, de acordo com os fatores de risco. Esse artigo que eu deixei citar, deixei escrito ali embaixo, na verdade é uma tese de doutorado de um professor da USP, ele trabalhou em relação a essa questão de organização da parte molecular, de estabelecer essa parte molecular e histológica do câncer gástrico. Então, ele fez essa subdivisão, ele fez essa subdivisão e aí ele explicou bem essa parte histológica no artigo, na tese dele, e depois ele veio com essa questão de biologia molecular, que é algo relativamente novo para o tumor gástrico, e que é algo que vai estar definindo muito a questão de tratamento para esse tumor gástrico, principalmente nos casos avançados e metastáticos, que são as mutações genéticas. Então, como eu já tinha dito, a questão ambiental, ela está bem inserida na questão do tipo intestinal, mas ainda assim o fator de risco pode estar presente e a pessoa não tem a neoplasia. Então, é aí que entra a parte da biologia molecular do tumor gástrico e que ela está fazendo muita diferença no decorrer e nos tratamentos novos que estão surgindo, que o Cassio vai falar depois. Então, as três mutações principais são a instabilidade de microsatélites, as instabilidades cromossômicas, o vírus Epstein-Barr positivo para alguns pacientes, ele também tem uma importância, e as instabilidades genômicas. A instabilidade cromossômica, ela vem sendo responsável por 85% disso, as instabilidades genômicas, que são as que vão levar a questão mais, está mais ali ligado com o tipo difuso, porque vem fazendo aquela mutação mais específica da ecaderina, e as mutações de microsatélites são as que mais são estudadas, mas ainda assim elas têm uma taxa de incidência um pouco menor. Então, essa inatividade da proteína do MLH1, que é um tipo de instabilidade de microsatélite, ela está fortemente ligada com o tumor do tipo intestinal, é um tumor de prevalência no antro, nesse caso, ela tem uma menor incidência de metástases linfonodal, e está associada ao maior sobrevida desses pacientes. Então, tecnicamente, se você for fazer esse estudo dessa biologia molecular do tumor junto com o diagnóstico, a gente consegue ter essa organização e saber aqueles que vão responder bem ou mal ao tratamento clássico que tem, e aqueles que a gente vai poder oferecer tratamentos diferentes. Então, a inatividade dessas proteínas é um tipo de instabilidade de microsatélite, e é a que vem sendo mais estudada no momento. Uma instabilidade cromossômica que também está um pouco mais famosa, digamos assim, é a questão do HER2, que a gente já usa e já conhece isso para o câncer de mama, e hoje ele vem sendo também difundido na questão do câncer gástrico para tumores avançados e metastáticos, e os pacientes que fazem esse teste, que tem essa hiperexpressão do HER2, eles vão fazer o uso do transuzumabe, que é um anticorpo monoclonal e que vem com algumas linhas de estudo. A gente até teve uma paciente que chegou e ficou internada com a gente agora, e que ela vai ser encaminhada para uma linha de pesquisa justamente para poder ver essa pesquisa do HER12 e ver se ela consegue ser encaixada nesse novo tipo de tratamento. Então, também é um tipo de instabilidade cromossômica, também está ligado a essa biologia molecular que está sendo estudada do tumor gástrico, e é algo que tem muito ainda para crescer nessa área. São as duas principais, aí eu trouxe apenas elas para poder citar. Com relação à carcinogênese desse tumor gástrico. Então, como eu já tinha dito, o H. pylori, que está aqui, consegue ver a setinha? Sim. Sim? Tá. Então, o H. pylori, ele está aqui, e aí ele vem agredindo essa mucosa normal do estômago de uma forma crônica, chegando a formar uma gastrite e evoluindo com uma metaplasia. Então, essas alterações, elas estão ali. Tem pessoas que vão ter essa... que vão evoluir para a metaplasia e outros não. E aí é que está a questão da instabilidade de microsatélites, principalmente ligado por essa linha em que vai seguir a parte da histologia do tipo intestinal do tumor gástrico. Então, vai ocorrer um aumento dessa proliferação das células e levando a alterações genéticas, levando a formação da lesão, da lesão neoplásica em si e com a evolução, com o passar dos anos, levando à questão do adenocarcinoma, levando à formação, a transformação do adenocarcinoma. Já a questão do tipo difuso, ela já não está tanto ligada com essa agressão crônica da mucosa gástrica. O que está principalmente ligado, e isso já é bem estabelecido, é essa mutação aqui do CDH1, que vai fazer a alteração da ecaderina e vai levar às alterações genéticas daquela mucosa, que a princípio está normal e ela não teria o porquê estar desenvolvendo essa alteração cromossômica. Vai gerar o adenocarcinoma. Nesse caso, ele é pouco diferenciado, levando ao adenocarcinoma do tipo difuso. Então, os fatores de risco, nesse caso, para o tipo intestinal. Então, o principal deles é o H. pylori, uma dieta rica em sal, alimentos que são conservados em sal, uso de produtos defumados, o tabagismo, a gastrectomia prévia, que leva ao refluxo alcalino e ela leva ao aumento de quatro a sete vezes mais a incidência. Então, é uma lesão que vai acontecer, geralmente, na anastomose da cirurgia anterior. E a questão de história familiar, que também está ligado ali com a parte do tipo difuso. Dos fatores de risco, continuando com relação ao câncer gástrico, tem que se observar do tipo difuso hereditário, sobre essa mutação que acontece, que eu já tinha mostrado ali. Então, ela vai gerar um câncer gástrico na maior parte das vezes, mas também pode levar a câncer de mama, que é o do carcinoma lobular de mama, em 80%. Então, existe uma indicação, e isso está pelo Manual de Condutas do AC Camargo, para fazer esse sequenciamento e fazer essa pesquisa genética, de acordo com esses itens, para indicar uma gastrectomia total para pacientes com 18 anos. Então, é um câncer gástrico difuso em pacientes com menos de 40 anos, dois parentes de primeiro e de segundo grau, sendo um com 50 anos, três parentes de primeiro e segundo grau, independente da idade, se já teve um câncer gástrico ou câncer de mama em um paciente, ou outro num paciente de primeiro e segundo grau, sendo um menor que 50 anos. Então, essas são as indicações que tem para se fazer essa pesquisa de mutação genética, e aí, essa pesquisa, esse gene estando presente, esse paciente teria uma indicação de gastrectomia total com 18 anos. Eles não indicam a fazer esse sequenciamento por endoscopia seriada, porque eles dizem que a parte da submucosa seria também atingida na maior parte das vezes, e a gente já não conseguiria identificar essas lesões precocemente. Com relação ao quadro clínico, inicialmente não tem sintomas assim tão marcados, é algo mais inespecífico, é uma dor abdominal, é uma epigastralgia, alguns pacientes com perda ponderal. Quando esse tumor vai se avançando, é que esses sintomas vão ser mais perceptíveis, e aí são sintomas também bem variados e amplos. Então, náusea, melena, se esse tumor estiver sangrando, sensação de saciedade precoce. No exame físico, a doença avançada, ela apresenta sinais também bem marcados, que são relacionados às adenopatias. Então, vai ter linfonodo, e é aquela questão de quando a gente estudava para o R1, que tinha aquelas, todas aquelas cadeias decorando, se for o Virchow e os outros. Então, a questão de massa palpável, a CIT, a obstrução pilórica, também é bastante encontrado nos tumores avançados, e traz um quadro bem amplo. Então, é uma gama de sintomas bem amplas, e você só vai conseguir ver, perceber esses sintomas quando a doença já está um pouco mais avançada. Então, o diagnóstico é feito pela endoscopia, então ela vem para localizar, para medir essa extensão e para biopsiar. Então, é indicado realizar múltiplas biópsias, e a endoscopia, ela vem fazer também a classificação específica. Então, vem a questão do câncer gástrico precoce, que é padronizado pela Sociedade Japonesa de Endoscopia, que é o tumor atingindo ali até a submucosa, independente da questão linfonodal. E o câncer gástrico avançado, que vem trazendo a classificação de Borgman, que é a mais, que a gente vê mais. Então, só para relembrar as duas classificações. Temos as duas, coloquei a foto das duas aqui. E o estadiamento. A gente pode utilizar alguns exames, um deles é a ultrassom endoscópico. Eu não trouxe a foto, o Giovanni colocou na outra aula, então as pessoas já têm mais uma noção de como seria. Ela vem para avaliar a questão do T e do N, e é um exame que é bem útil, apesar de a gente não ter isso disponível no SUS para que a gente possa estar utilizando com esses pacientes. Então, é um exame que ajudaria muito na indicação daqueles casos também precoces para poder indicar tratamento endoscópico. Então, as tomografias, tórax, abdômen e pélvica, vem para avaliar o N e o T do estadiamento, e os sinais de carcinomatose. Então, no caso de doença avançada, as tomografias também têm uma boa indicação, diferente do PET-CT, que mostra uma captação baixa, baixa pelos tumores do tipo intestinal, então pode estar um pouco dificultando essa avaliação, principalmente no caso da carcinomatose, ele consegue avaliar bem as metástases e a distância, apesar dessa baixa sensibilidade para o tumor do tipo intestinal. A questão de quando fazer essa videolaparoscopia estadiadora e a citologia peritonial. Essa parte eu olhei tanto no livro de rotinas de cirurgia digestiva quanto na rotina do AC Camargo. Então, essa citologia, ela é indicada a ser colhido, porque o diagnóstico dessa carcinomatose, dessa citologia positiva, ela indica uma carcinomatose um pouco mais oculta, algo um pouco menor e que não foi perceptível visualmente. Então, eles colocam como um fator independente de recorrência dessa após uma recepção curativa. E a laparoscopia, ela é indicada para todos esses pacientes que têm um plano de quimioterapia perioperatória, que é para avaliar questões de metástases, e às vezes pequenas ainda e que não foram visualizadas na tomografia, e que possam ser definitivo na conduta ali entre o paciente ir para uma gastrectomia direto ou ele está participando, ou ele está entrando numa quimioterapia perioperatória. Pelo AC Camargo, é rotina para eles, para todos os pacientes estadiados com tumor T3 ou 4 ou com N positivo, eles são candidatos, que são candidatos à terapia neoadjuvante, eles vão passar pela vidiolaparoscopia estadiadora. E trouxe para lembrar o TNM, já para finalizar aqui, e aí ele vem mostrando a questão das metástases dos linfonodos, e o Cássio vai falar mais disso depois, e a definição ali para os diferentes tipos do tumor primário, do T. Passo para o Cássio agora. Ok. Deixa eu só reaprender a compartilhar a tela aqui. Está aparecendo aí? Sim, Cássio. Só tem que botar em modo apresentação. Está ok. Aí, está ok? Não. Não é, mas eu botei a apresentação. Para nós não aparece. Não aparece. Eu estou vendo a apresentação aqui sim, Cássio, só que está na tela, não está na tela de total aí, o teu slide. Isso, ele não botou no modo apresentação. Acho que tu bota no modo e depois compartilha, Cássio. Botar no modo e depois compartilhar, então deixa eu... É. Deixa eu botar aqui só um pouquinho. Então, eu... Só um pouquinho, deixa eu voltar para o Teams aqui, que eu vou parar de compartilhar. Então, primeiro eu boto no modo apresentação. O Paulo está no espaço? Como? Considerou? E agora eu compartilho. Apareceu aí? Parece que está aparecendo. Ele continua aparecendo sem ser no modo apresentação. Antes tu tinha conseguido. Agora deve dar, Humberto. Agora foi? Não mudou nada. Não, para mim não está aparecendo também. Marbaridade. Marbaridade. Porque talvez seja Macbook, não? É Mac. Ah, quando é Mac, então. Primeiro tu bota no modo de compartilhação, compartilhamento, aí tu escorrega o dedo. Como é que eu vou te explicar? Os três dedos para cima, pelo menos o meu é assim, e aí tu muda para a tela do Teams. Tu pode assumir o comando da apresentação e fazer isso aí para ele. Fazer com que essa apresentação venha parar comigo. Eu faço isso agora. Você quer mandar para mim, Cássio? Quero. Eu posso pedir ajuda dos universitários aqui em casa também. Pode ser? Me dá um minutinho. Eu não quero. Tá, eu acho que eu vou mandar por e-mail para alguém aqui rapidinho, que é bem rápido mesmo. Aí eu já... Quer me passar teu e-mail, doutora Angélica? Deixa eu ver se eu tenho aqui. AngélicaLuke, tudo junto. AngélicaLuke, arroba... E-mail.com Agora já vai dar só um pouquinho. Pode fazer, não é isso. Aqui. Foi. Vai chegar no nome do e-mail de Bárbara aí. Vamos ver se... Vamos ver se vai chegar antes. Vai tentando aí, enquanto isso. É, pois é. Vou fazer isso agora. Eu acabei de enviar ali. Chegou. Cássio, tenta aquela... O botão de apresentação lá na barra de... Então, mas eu fiz isso... Lá na de cima. Mas agora que a Angélica recebeu, talvez ela consiga compartilhar mais fácil ali. Tá abrindo. Tá. Tô com muita coisa aberta aqui, coitada. Tá. Aqui. 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 Deu? Vamos ver. É, tá aparecendo aqui. Perfeito. Então tá, eu vou começar. Desculpem, eu atrapalho para compartilhar a tela aqui. Pra mim não tá aparecendo. Pra mim tá. Pra mim apareceu. Alguém mais? Deve ser um delay aí, Carla. Pra mim tá ok também. Aqui tá ok também. Aqui apareceu. Bom, vou começar então. Tá. Então eu vou falar especificamente do tratamento do câncer gástrico, nas suas mais diversas formas, endoscópicos, cirúrgicos e multimodal. Acho que eu tenho que desligar o microfone, talvez aí, Angélica, para não reproduzir a voz, para não reverberar. Pode passar, por favor. Peraí que agora eu tenho que fazer para... Não sei se eu consegui. Não mudou para mim. Eu solicitei o controle aqui, talvez. Liberei. Vê se tu consegue. Tá a tua flecha e a minha aqui, mas do lado da outra. Não dá para clicar naquele botãozinho do slide, ali no canto, ó. Liberei para ti o controle, Cássio. Porque tá mexendo, não sou mais eu. Pois eu vi. Então eu tô tentando dar um enter aqui agora. Ah, agora passou, né? Foi. Tá, muito bem. Então, a neoplasia gástrica, a gente tem múltiplas formas de tratamento. O tratamento endoscópico, em casos selecionados. O tratamento cirúrgico, que é o foco da nossa apresentação. E também o tratamento multimodal. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas formas de tratar. O tratamento endoscópico, a gente vai citar rapidamente. Claro, nenhum de nós é endoscopista, mas é importante a gente saber quando indicar e quando selecionar o paciente para o tratamento endoscópico, né? Em casos selecionados, em mãos experientes e seguindo os critérios adequados aí de indicação, a gente pode atingir índices de cura de até 90%. Então, é uma forma boa para tratar tumores gástricos precoces, né? A Carla já havia citado, e eu reforço aqui, o conceito de tumor gástrico precoce. Então, como aquela neoplasia que invade não mais do que a submucosa. Então, um tumor que é um T1A invade até a mucosa, um T1B invade até a submucosa, independentemente do comprometimento linfonodal. Ou seja, pode ter ou não comprometimento linfonodal. E falar que um tumor gástrico é um tumor gástrico precoce não é sinônimo de dizer que ele pode ser tratado por endoscopia. A gente tem, então, aqui embaixo os critérios da sociedade japonesa para o tratamento do câncer gástrico, e o último guideline, que é de 2014. E esse guideline traz para a gente que os tumores gástricos precoces podem ser tratados com endoscopia quando seguirem esses critérios. Os tumores que são T1A, ou seja, limitados à mucosa. Os tumores que têm histologia bem diferenciada. Os tumores menores do que 2 centímetros. E os tumores classificados como não ulcerados. E aí, para isso, a gente tem a classificação da sociedade japonesa de endoscopia, que vai classificar, do ponto de vista macroscópico, endoscópico, os tumores em tipos 1, 2 e 3. Sendo que aqueles tumores do tipo 1, 2A e 2B, ou seja, os tumores protrusos ou não ulcerados, são os tumores que se beneficiam de tratamento endoscópico. Então, revisando, e para fechar essa parte já de tratamento endoscópico, que é bem breve, a gente trata de maneira endoscópica aqueles tumores gástricos precoces que se caixam nesses critérios. Os tumores T1A, bem diferenciados, menores do que 2 centímetros, e não ulcerados, de acordo com a classificação da sociedade japonesa de endoscopia digestiva. De tratamento endoscópico era só isso que eu queria citar. A gente vai agora para o tratamento cirúrgico, que é mais o nosso foco de tratamento. Então, a cirurgia vai ser indicada em todos aqueles casos que são candidatos a tratamento curativo, e que obviamente não são os candidatos à ressecção endoscópica, que extrapolam os critérios de tratamento para a ressecção endoscópica. A extensão da ressecção depende da localização da lesão e da possibilidade de obtenção de margens adequadas. Então, eu dividi o tratamento cirúrgico de acordo com a topografia naqueles tumores da transição esôfago-gástrica e naqueles tumores de corpo e ântro. Então, começando aqui falando dos tumores de transição esôfago-gástrica, a gente tem que lembrar da classificação de Seward, que já foi citada na aula prévia de neoplasia esofágica, mas não tem como não citar aqui novamente, porque é uma área comum de tratamento. Então, a classificação de Seward, ela discorre sobre os tumores da junção esôfago-gástrica. A gente vai classificar, de acordo com o epicentro da lesão em Seward 1, aquela neoplasia que fica entre 1 cm acima e 5 cm acima da junção esôfago-gástrica. O tumor como Seward 2, aquele que é o propriamente da junção esôfago-gástrica, ou seja, que fica entre 2 cm abaixo e 1 cm acima da junção esôfago-gástrica. E o tumor como Seward 3, aquele que tem seu epicentro entre 2 cm abaixo e 5 cm abaixo da junção esôfago-gástrica. O tumor Seward 1, por definição, é um tumor esofágico, é uma neoplasia de esôfago. Então, como tal, deve ser tratado como uma neoplasia esofágica. Ou seja, eu lanço o mando uma esofagectomia transtorácica ou transietal, transtorácica em três campos, McQ, ou mesmo transietal. Não há muita dúvida com relação ao tratamento do tumor Seward 1. É tema de maior discussão o tratamento da neoplasia que é Seward 2, porque a dificuldade aqui está em conseguir topografar essa neoplasia como Seward 2. A gente sabe que muitas vezes, na prática, é difícil saber se essa era uma neoplasia de esôfago que cresceu caudalmente em direção ao estômago, ou o contrário, era uma neoplasia de estômago que cresceu cranialmente em direção ao esôfago. Então, embora na classificação seja fácil identificar e topografar o Seward como 2, mas na prática, às vezes, se torna mais difícil dizer se é um Seward 1 ou se é um Seward 2. A gente sabe que, para o Seward 2, deixa eu voltar um slide aqui, para o Seward 2, se a gente conseguir, de fato, topografar ele como Seward 2, o padrão de disseminação ninfonodal é predominantemente abdominal. Então, eu poderia tratar esses tumores como a gastrectomia total com nifadenectomia D2. Mas, como eu já comentei, a dificuldade aqui está em caracterizar a lesão no pré-operatório como um Seward 2, de fato. Uma estratégia adequada, do ponto de vista cirúrgico, nesses casos, é iniciar minha cirurgia por uma abordagem abdominal, tendo como um dos primeiros passos cirúrgicos a abordagem já do hiato esofágico. E congelar a margem esofágica. Porque, em congelando a margem esofágica, e eu tendo uma margem negativa, eu tenho condição de ainda fazer uma esôfago jejum na anastomose. Ou seja, tratar com uma gastrectomia total, tratar esse tumor como um tumor da junção, propriamente dito, e reconstruir com uma esôfago jejum na anastomose. Se, por outro lado, eu tenho uma margem positiva, esse paciente deve ser submetido a uma esofagectomia, e aí, a critério do cirurgião, uma reconstrução a Ervor-Lewis, ou mesmo uma reconstrução em três campos, uma cirurgia a três campos. Então, o tumor SIURT-2 é esse que a gente dá a junção esôfago gástrica, que é propriamente dita, no qual a gente pode ter muita dificuldade pré-operatória em definir qual é o melhor tratamento para esse paciente. E uma estratégia adequada é essa da congelação das margens. O tumor SIURT-3, aquele que fica entre dois centímetros abaixo e cinco centímetros abaixo da junção esôfago gástrica, é uma neoplasia do estômago, propriamente dita, então, aí deve ser tratado como uma neoplasia gástrica, então, uma gastrectomia total com linfadenectomia D2 seria o tratamento adequado. Já nos tumores do corpo médio e do antro, eu posso lançar mão de uma gastrectomia subtotal ou total, os estudos não mostraram diferença de uma técnica sobre a outra desde que eu consiga margens adequadas. A referência aqui para margens adequadas eu trago do Rotinas do ACK Amargo, sendo de dois centímetros para tumores precoces e de três a cinco centímetros, dando preferência para cinco centímetros naqueles tumores mais avançados e vegetantes. E a reconstrução pode ser tanto feita com uma B2, uma BioRho 2, ou a reconstrução em Y de Ru. A gente não vai discorrer sobre os tipos e benefícios de cada uma das reconstruções. Deixa eu voltar um slide de novo. Falando agora sobre a linfadenectomia na gastrectomia, também é tema de ampla discussão o número adequado de linfonodos para serem ressecados numa linfadenectomia adequada. Eu trago a referência aqui da última edição do NCCN que cita uma linfadenectomia adequada como aquela tendo no mínimo 16 linfonodos. E tem um racional por trás desse número que é o último estadiamento do AJCC, a oitava edição, que diz que para mim conseguir ter um estadiamento linfonodal máximo, ou seja, para que eu consiga ver se esse meu paciente é um N3B, eu tenho que avaliar no mínimo 16 linfonodos. Então, a gente vê que o AJCC e o TNM estão de acordo com o NCCN, a última edição, ou seja, considero uma ressecção linfonodal adequada aquela na qual eu resseco pelo menos 16 linfonodos. Mas, mais uma vez, isso é tema de discussão na literatura. Algumas referências citam 25 linfonodos como uma linfadenectomia adequada. Outras referências citam 12, mas eu trago aqui a referência do NCCN que cita 16 linfonodos. Então, do ponto de vista de extensão da ressecção linfonodal, eu posso ter uma linfadenectomia classificada como D1, D1+, ou D1+, D2 e D3. E aqui a gente tem, então, as cadeias linfonodais para discorrer sobre as linfadenectomias. Então, de acordo com a classificação japonesa de neoplasia gástrica, naquele guideline já citado previamente, e eu trago aqui a imagem desse trial que a gente vai discutir logo mais, que é o Dutch trial, os linfonodos gástricos se dividem em quatro grupos, N1, N2, N3 e N4. Esse N1, N2, N3 e N4 não tem a ver com estadiamento linfonodal, ele é uma classificação topográfica dos linfonodos. Então, embora a primeira vista pareça complexo, mas a gente já está habituado às cadeias linfonodais, e o que a gente tem que saber mesmo de cor é as cadeias até o linfonodo 12, que é a extensão linfonodal que a gente usa para chamar linfadenectomia de D2. Então, rapidamente aqui, a gente tem o grupamento linfonodal 1 é o grupamento paracárdico à direita, o grupamento linfonodal 2 é o grupamento paracárdico à esquerda, 3 é a pequena curvatura, o grupamento linfonodal 4 se divide em 4SA, 4SB e 4D, ao longo da grande curvatura do estômago, então 4SA são os gástricos curtos, 4SB a gastroepipóica à esquerda e 4D a gastroepipóica à direita, 5 são os suprapilóricos, 6 infrapilóricos, 7 a gastroepipóricos, 8 a artéria hepática, 9 tronco cílico, 10 ilo esplênico, 11 se divide em 11P e 11D, 11P a artéria esplênica proximal e 11D a artéria esplênica distal, e 12 o grupamento linfonodal do ilo hepático. Então, a gente vê que, de acordo com a classificação japonesa, os linfonodos de 1 a 6 são ditos como linfonodos do grupamento linfonodal N1, e a gente vai ver também que, do ponto de vista de linfadenectomia, esses são os linfonodos que são retirados de uma linfadenectomia D1. O grupamento linfonodal N2, ele vai de 7 a 11, e aqui ele não inclui o linfonodo 12, do ilo hepático, que a gente vai ver que é um linfonodo que, de acordo com a maioria das referências, é incluído na linfadenectomia D2. E aí, depois, a gente tem o grupamento linfonodal N3, de 12 a 14, e o grupamento linfonodal de N4, de 15 a 16, que são linfonodos que seriam incluídos em uma linfadenectomia D3. Não consigo passar o slide? Passou. Passou? Acho que passou a mais o meu slide. Deixa eu voltar uma aqui. Então, do ponto de vista de extensão linfonodal, a gente vai classificar as linfadenectomias em D1, D1+, ou D1+, D2 e D3. Vou só voltar no slide correto aqui. Linfonodal D1, então, aquela que vai dos linfonodos de 1 a 6, os linfonodos ditos perigástricos. Linfonodal D1+, são aqueles linfonodos que envolvem todos os linfonodos do grupo linfonodal D1, mais os linfonodos 8, 9 e 11P, embora na prática a gente se refira à linfadenectomia D1+, toda vez que a gente faz uma linfadenectomia D1 e não completa a linfadenectomia D2 na sua forma mais ampla... Oi. E aí, Guria? Com o microfone ligado aí. Como é que tá? Tá fazendo... Oi? Saiu o resultado do COVID. O objetivo. Tá assistindo a linfadenectomia D1, está marcada para amanhã. Rodrigo. Pronto. Posso voltar? Por favor. Então, falando da extensão linfonodal, a gente diz que a linfadenectomia D1 é aquela que envolve as estações linfonodais de 1 a 6. A linfadenectomia D1+, são os linfonodos de... da linfadenectomia D1+, os linfonodos 8, 9 e 11, embora na prática a gente fale de linfadenectomia D1 para toda aquela linfadenectomia que não foi uma D2 completa. A linfadenectomia D2, que é o foco, digamos assim, da nossa aula, aquela linfadenectomia que envolve os grupamentos linfonodais 1, 2, 3, 4SA, 4SB, 4D, 5, 6, 7, 8A, ou seja, a artéria hepática anterior, 9, 10, 11P e 11D e 12, o linfonodo anterior do hílio hepático. E a linfadenectomia D3, aquela que envolve a linfadenectomia D2 mais os linfonodos, então, de 12 a 16, embora, como eu já falei anteriormente, o linfonodo 12 seja incluído na linfadenectomia D2 na maioria das referências. Eu trago aqui a imagem da oitava edição do TNM, do AJCC, que então classifica os linfonodos regionais exatamente como aqueles que vão de 1 a 12, como a gente já falou anteriormente. Então, tudo que foge dos linfonodos de 1 a 12 não é mais caracterizado como linfonodo regional e sim como linfonodo como doença à distância. Então, quando a gente está falando em gastrectomia total, a linfadenectomia D2 envolve todos os linfonodos dos grupamentos de 1 a 12, como já dito previamente. Mas quando a gente está falando de uma gastrectomia subtotal, de uma gastrectomia parcial, como a gente não vai fazer a restrição total do estômago, a gente também não vai fazer a exploração cirúrgica de todas as cadeias linfáticas. Portanto, uma linfadenectomia D2 para uma gastrectomia total envolve uma dissecção linfonodal, enquanto a gastrectomia parcial ou subtotal com uma linfadenectomia D2 não envolve a mesma dissecção linfonodal. Eu vou preservar numa gastrectomia subtotal com gastrectomia D2 os grupamentos linfonodais 2, 4SA, 10 e 11P como mostrados aqui na imagem, 11D como mostrados aqui na imagem. Então, só para frisar, a gastrectomia total e subtotal são feitas com linfadenectomia D2, mas a extensão da minha linfadenectomia D2 é diferente se eu estou falando de uma gastrectomia total ou subtotal. E aí, então, eu vou trazer alguns trabalhos que corroboraram esse conceito de uma linfadenectomia sobre a outra. E o primeiro trabalho que eu trago é esse que é um dos mais importantes quando se fala em linfadenectomia D2, que é o Dutch Trial. Esse foi um trabalho que randomizou pacientes ainda na década de 80. Então, desde 89, ele veio randomizando pacientes. E esse trabalho mostrado no slide, na verdade, ele é uma atualização com follow-up de 15 anos aqui do Dutch Trial, que é um trabalho que comparou pacientes submetidos à linfadenectomia D1 ou D2 sem nenhum tipo de tratamento adjuvante. Então, ele não tem esse viés, entre aspas, do tratamento adjuvante. Ele só comparava pacientes submetidos à linfadenectomia D1 ou D2. Teve como endpoint primário sobrevida global e sobrevida livre de doença. A gente vê aqui na primeira tabela à direita no slide a sobrevida global em 15 anos de segmento dos pacientes submetidos à linfadenectomia D1 ou D2, mostrando que não houve grande diferença estatística entre os pacientes submetidos à linfadenectomia D1 ou D2. Ou seja, em 15 anos, uma sobrevida global de 29% para D2 e 21% para D1. E a gente vê no gráfico, na curva, que principalmente nos primeiros anos, a curva é bem sobreponível. A curva só vai se distanciando nos últimos anos de segmento. Uma explicação que poderia ser dada aqui para isso, para as curvas serem sobreponíveis, principalmente nos primeiros anos de segmento, para não ter tido diferença estatisticamente significativa com as dúvidas de linfadenectomias, é que, na ocasião da realização do trabalho, ainda era realizada a pancretectomia corpo-caudal e a esplanectomia de rotina para a dissecção do grupamento linfonodal 10 e 11. Então, isso pode ter contribuído para morbo-mortalidade perioperatória e aproximado as curvas aqui, principalmente nos primeiros anos de segmento. Já em termos de sobrevida livre de doença e recorrência local, se eu conseguir passar o slide aqui, a gente vê que aí sim a linfadenectomia D2 foi benéfica em relação à linfadenectomia D1. Ou seja, a gente tem uma morte específica por câncer na linfadenectomia D2 menor em relação à linfadenectomia D1, como a gente vê no primeiro gráfico. A curva azul se distancia da curva em vermelho, que é a linfadenectomia D1. E também um benefício da linfadenectomia D2 em relação à recorrência local. 22% na linfadenectomia D1 e só 12% na linfadenectomia D2. E as curvas também são mostradas aqui no gráfico se distanciando em termos de recorrência local. Então, o DUT trial é um trabalho importante que veio a corroborar a importância da linfadenectomia D2, principalmente nesses dois tópicos mostrados aqui no slide, em termos de recorrência local, em termos de morte em relativa ao câncer, específica por câncer gástrico, mostrando o benefício da linfadenectomia D2, embora não mostrando grande benefício em termos de sobrevida global, conforme a gente viu no slide anterior. Esse slide que é mostrado aqui agora. E uma explicação para isso seria exatamente o que eu citei, a alta taxa de pancretectomia corpo-caudal e esponectomia realizada na ocasião de rotina. Então, hoje a gente sabe, e eu trago aqui a referência do NCCN, que não há mais indicação para esponectomia, pancretectomia corpo-caudal de rotina para esvaziamento linfonodal do agrupamento 10 e 11, exceto, claro, se no transoperatório eu identificar linfonodomegalia visível no hílio esplênico ou ao longo da artéria esplênica. Caso contrário, não há mais indicação de pancretectomia caudal e esplanectomia de rotina. E essa é a referência do NCCN em última edição agora de 2020. Bom, então a gente viu que linfadenectomia D2 é superior à linfadenectomia D1 em termos de recorrência local e em termos de sobrevida livre de doença. Tendo isso por base, existe um racional para pensar que poderia existir um benefício na linfadenectomia D3, ou seja, estender a nossa linfadenectomia para uma linfadenectomia reto-peritonial. Eu trago aqui a principal referência nesse tema, que é esse ensaio clínico randomizado japonês de 2008, que avaliou exatamente isso. Ele randomizou pacientes para serem submetidos a uma linfadenectomia D2 ou uma D2+, como foi chamada, que estendia a dissecção linfonodal para linfonodos reto-peritoniais. Esse ensaio clínico também não teve pacientes submetidos a nenhum tipo de tratamento adjuvante, então a gente não tem esse viés. E esse trabalho não mostrou, como a gente está vendo no gráfico da esquerda, benefício em sobrevida global e não mostrou benefício, como a gente está vendo no gráfico da direita, em sobrevida livre de doença para uma linfadenectomia estendida além da D2, ou seja, para uma linfadenectomia retroperitonial. Ou seja, de acordo com esse trabalho, não há benefício em sobrevida global para a linfadenectomia D3 e não há benefício em sobrevida global, perdão, em recorrência livre de doença para uma linfadenectomia D3. A gente vê que o hazard ratio aqui para sobrevida global é 1.03, mas ultrapassa a unidade no intervalo de confiança e o mesmo vale para a sobrevida, para a recorrência local. A gente tem um hazard ratio que eu não consigo ver aqui porque a tela está na minha frente, mas que o intervalo de confiança também ultrapassa a unidade. Eu vi que acho que a doutora Angélica quer falar. Não, estou acordando só. Ah, tá, perfeito. Achei que tinha levantado a mão. Então, esse trabalho foi um trabalho que corroborou que a gente não precisa estender a nossa linfadenectomia para além de uma linfadenectomia D2. Não há benefício em fazer uma linfadenectomia estendida aos linfonodos retoperitoniais em termos de sobrevida global e em termos de recorrência livre de doenças. Veio a sedimentar, digamos assim, principalmente aqui no Ocidente, a linfadenectomia D2 como linfadenectomia padrão no tratamento do câncer gástrico. E aí eu entro no tratamento multimodal, propriamente dito. Eu posso te interromper um pouquinho aí, Cássio, que eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Eu só queria dar uma opinião. Primeiro que a tua aula está excelente. Para tu ter ideia, eu estou parado na porta da minha garagem para não cortar. Então, obrigado. A aula de vocês, da Carla, também foi muito boa, na parte inicial. Todo mundo sabe que eu gosto de câncer gástrico. E a sociedade brasileira de câncer gástrico sugere com uma boa prática. Eu não faço, mas eu acho que nós, como participar do hospital e escola, acho que a gente podia começar a fazer tanto no SUS quanto no meio privado. Depois de tirar a peça com a linfadenect, com a peça fora do corpo, já em cima da mesa, nós dividir os linfonodos por cadeia para mandar para o anátomo patológico. A sociedade orienta a fazer isso aí como uma boa prática, para um estadiamento melhor. Mandar os linfonodos separadamente por cadeia nos frascos. E eu confesso que eu não faço, talvez por preguiça, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer por estar no hospital e escola de referência sem câncer. Eu não estou mais te escutando. Cortou um pouquinho. Começa a se diferenciar. Está cortando a atualização. A gente não ouviu a última parte. Por participar da auditoria, eu vejo que alguns hospitais já estão fazendo isso. E alguns colegas, né? E a gente não faz ainda. Eu acho importante a gente começar a fazer, se cobrar, porque a cirurgia todo mundo faz super bem, né? Eu acho que é importante a gente começar a fazer isso. É o que eu queria falar, assim, antes que eu deu... Ótimo. Obrigado, Orcesano. Acho que segue, Carlos. Segue, Cass, por favor. Sabe aí. De repente a gente se cobrar e começar. Pode atrapalhar aí, Cass. Pode seguir aí. Tá ok. Obrigado pelo comentário. Obrigado. Eu vou dar continuidade aqui, então, falando de tratamento multimodal. Claro que também não é a nossa rotina, né? Isso cabe ao oncologista clínico, mas é de extrema importância a gente também saber participar nessa decisão e conhecer um pouco do que é o tratamento multimodal. Então, mesmo com tratamento cirúrgico adequado, a recidiva em câncer gássico pode chegar em até 30% dos casos, por isso dá importância de a gente complementar o tratamento cirúrgico com algum tipo de tratamento multimodal. Então, eu vou falar um pouquinho de quimioterapia perioperatória, de quimioterapia adjuvante e de quimioradioterapia adjuvante, né? Eu vou falar primeiro de quimioradioterapia adjuvante, não porque é o tratamento mais indicado, mas porque historicamente foi o primeiro tratamento proposto para algum tipo de complementação à cirurgia na neoplasia gástrica. E aí, o trabalho mais importante nisso é o trabalho que corroborou o tratamento do McDonald's, né? É um trabalho que, então, randomizou pacientes um trabalho de 2001, ainda, um trabalho bastante antigo, e que randomizou pacientes para serem submetidos à cirurgia isolada ou à cirurgia seguida de quimioradioterapia no esquema de 5FU mais leucovorin mais 45 grades de radioterapia, né? E esse esquema mostrou um benefício em sobrevida global num ganho de aproximadamente 13% nos pacientes que foram submetidos ao tratamento com quimioradioterapia adjuvante. Conforme a gente vê aqui na tabela à direita, a curva superior, que é a curva da quimioradioterapia, mostra um benefício em sobrevida global, né? Então, esse foi o primeiro trabalho, assim, ainda de 2001, que postulou algum tipo de tratamento adjuvante para os pacientes que eram, então, só submetidos, até então, só submetidos à cirurgia, né? Críticas a esse trabalho é que 90% dos pacientes foram tratados com uma linfadonectomia D1 ou inferior, ou seja, a gente poderia estar, entre aspas, superestimando um pouco o benefício da quimioradioterapia adjuvante, uma vez que a gente não deu o melhor tratamento cirúrgico para esse paciente, né? E hoje ele é um tratamento usado, assim, em pacientes com uma... Quando a gente sai da cirurgia com a impressão que a linfadonectomia ou que o tratamento local da doença, digamos assim, possa não ter sido adequado, né? Ou seja, usado em pacientes com linfadonectomia adequada, ou naquelas situações em que eu opero um paciente na urgência, um paciente sangrando, ou obstruído, e que eu posso ter saído com a impressão de não ter dado para esse paciente um melhor tratamento do ponto de vista da linfadonectomia adequada, né? Então, o esquema de McDonald's, químio e radioterapia adjuvante, principalmente para aqueles pacientes nos quais eu não dei uma linfadonectomia adequada, né? A gente entra agora na parte mais atual, mais corriqueira, mais rotineira nossa, que é o tratamento quimioterápico perioperatório, ou seja, eu fiz uma neoadjuvância no paciente, submeti ele a uma cirurgia e vou complementar o meu tratamento ainda com uma adjuvância, né? Eu separei aqui de maneira bem mobral, assim, para a gente entender, né, objetivamente o que é cada um dos tratamentos, porque às vezes isso fica um pouquinho confuso. Então, a gente tem basicamente três tipos de tratamento perioperatório para neoplasia gástrica, atualmente. O primeiro esquema é o esquema do Magic Trial, que a gente faz uso do ECF, três ciclos, opera e complementa com mais três ciclos de ECF. Tem também o trabalho, o French Trial, que a gente usa rotineiramente esse esquema. É um esquema com 5FU, cisplatina em três ciclos, opera e volta a fazer 5FU, mas cisplatina em três ciclos. E o esquema mais atual, mais moderno, mais disponível no meio privado e de convênio e menos disponível no SUS, na verdade, em termos práticos é indisponível no SUS, o FLOT4, né? No qual eu faço quatro ciclos de FLOT4, opero e volto a fazer quatro ciclos de FLOT4. Chama FLOT4 porque é a quarta versão do FLOT, não porque ele é feito em quatro ciclos, embora ele seja feito também em quatro ciclos, né? Então, o primeiro esquema é o esquema do Magic Trial, que é um esquema usado desde 2006, é um trabalho em inglês, que, como eu falei, usa o ECF, então, um trabalho que randomizou pacientes para serem submetidos à cirurgia isolada ou a esquema perioperatório aos moldes do ECF em três ciclos, né? E esse esquema mostrou, então, um overall survival, uma sobrevida global de 13%, né? No grupo que foi submetido ao esquema perioperatório, com hazard ratio para a morte de 0,75, ou seja, ele é protetivo para a morte, né? A gente vê no gráfico à direita que a curva em vermelho, a curva superior, mostrou, então, uma sobrevida global melhor no grupo submetido à quimioterapia perioperatória. Então, esse foi o primeiro trabalho que nos mostrou benefício do tratamento perioperatório em relação à cirurgia isolada, né? Um segundo trabalho, um pouco mais recente, que data de 2011, é o esquema francês, que usa, então, 5F1 mais cisplatina em três ciclos neoadjuvantes, opera e mais três ciclos adjuvantes. Esse esquema também mostrou uma sobrevida, um ganho de sobrevida global da casa de 14% no grupo submetido a tratamento perioperatório em relação ao grupo padrão, controle, né? Com hazard ratio de 0,69 e também um intervalo de confiança que não passa à unidade com P estatisticamente significativa. Então, a gente vê no gráfico à direita que o grupo perioperatório, que é o grupo aqui em azul na tabela, teve um ganho de sobrevida global da casa de 14% em relação ao grupo que foi submetido à cirurgia isolada. Ele é um trabalho muito parecido com o Magic Trial. Então, eu botei os dois juntos num único slide, que é esse próximo, né? Ambos mostraram benefícios comuns em termos de sobrevida global, o Magic, então, em 13% e o esquema francês em 14%. Ambos aumentaram a taxa de downstage, ou seja, a gente passou a operar pacientes num estadiamento clínico ou patológico menor, né? E aumentou a nossa taxa de recepção R0. Então, ambos os trabalhos foram benéficos do ponto de sobrevida global, né? Críticas a esse estudo foram um uso limitado da ecoendoscopia e da videolaparoscopia no estadiamento desses pacientes, que a gente sabe que são ferramentas importantes para estadiamento, como a Carla comentou no trecho dela da aula. No trabalho o Magic, uma baixa taxa de linfadonectomia D2, só 41% dos pacientes foram submetidos à linfadonectomia D2. E no trabalho francês, 70% dos tumores eram da transição esôfago-gástrica, que a gente sabe que, do ponto de vista molecular, são tumores diferentes do que aqueles tumores do corpo e ântero, né? Os tumores de estômago propriamente dito e não da transição esôfago-gástrica, né? Em termos práticos, a dificuldade de fazer o esquema médico, pelo que os oncologistas clínicos me passaram, é a dificuldade infusional, né? Ele, se eu não me engano, é um esquema que exige 21 dias aí de internação, acho que é de infusão, então o paciente, às vezes, exige até internação para fazer o esquema médico tradicional, né? E o esquema francês do SFFCD, a gente usa ele rotineiramente porque ele é uma opção ao flote, né? Que a gente acaba não tendo tão disponível no SUS, porque a PAC não cobre, em termos financeiros, o flote, então a gente acaba usando esse esquema francês, já usamos algumas vezes em pacientes nossos, então é uma opção ao flote, né? E aí, então, para finalizar o esquema perioperatório, a gente tem o estudo mais recente, né? Mais moderno em termos de quimioterapia perioperatória, que é o flote, que comparou pacientes que usavam um esquema perioperatório com ECF ou ECX, ou seja, os moldes do Magic Trial, e propôs essa nova quimioterapia, que então era com esquema flote, né? E mostrou também um ganho de sobrevida global no grupo que foi submetido ao esquema flote de 50 meses, enquanto no grupo controle, que era submetido, então, a um esquema semelhante ao Magic, ECF ou ECX, de 35 meses, com hazard ratio de 0,77 e um intervalo de confiança que não ultrapassa a unidade, então estatisticamente significativo. E a gente vê aqui no gráfico à direita que o grupo em vermelho, a curva em vermelho, que é a curva do flote, realmente teve uma overall survival maior do que o grupo controle, que era o grupo Magic, né? Então, a gente dá preferência hoje, quando disponível, principalmente no meio privado, né? E particular, e convênios, a usar o esquema flote, né? Mas no nosso SUS, no qual a PAC não cobre, a flote, a gente pode lançar mão, então, do esquema francês, é um bom esquema perioperatório também. Então, esse foi o tópico de quimioterapia perioperatória. A gente ainda pode lançar mão de quimioterapia adjuvante isolada, sem adição de radioterapia, né? E o trabalho que veio nos mostrar o benefício da quimioterapia isolada é o Classic Trial. Eu não estou conseguindo passar o slide aqui. Passei um a mais. Então, é o Classic Trial que mostrou um ganho de sobrevida global nos pacientes submetidos é... Passei dois slides a mais, só um minuto. Dos pacientes submetidos a... Aqui. A quimioterapia adjuvante sem adição de radioterapia, né? Só um minuto que trancou aqui para mim. Não sei se para vocês também. Aqui. Então, aqueles pacientes que inicialmente são estadiados com um estadiamento menor, mas que, como surpresa no anatomopatológico, a gente vê que a neoplasia tinha um estadiamento maior, ou seja, era um T3, era um T4, era um N positivo, esses pacientes podem ser submetidos a quimioterapia adjuvante aos moldes do esquema Classic Trial, que é esse que eu trago no próximo slide, que mostrou benefício em relação à cirurgia isolada naqueles pacientes submetidos à cirurgia ambos com linfadenectomia D2, né? Então, a gente vê no gráfico à direita que a curva acima, a curva em vermelho, é a curva da quimioterapia adjuvante nos moldes do esquema Classic Trial que usou a quimioterapia com Shellox, né? A gente ainda lança a mão do ponto de vista adjuvante, como a Carla já falou sobre o assunto o Trastuzumab naqueles pacientes que têm a mutação HER2 e o trabalho que corroborou isso foi o Toga Trial, né? Então, que mostrou um benefício nos pacientes que usam o Trastuzumab, um benefício de 13,8 meses em comparação a 11,1 meses no grupo controle, um hazard ratio de 0,74 e um P estatisticamente significativo, né? Então, eu fiz aqui um resumo um fluxograma resumido do tratamento da neoplasia gástrica em termos bem simples, né? Então, para finalizar já passei um pouquinho do meu tempo a gente tem faz o diagnóstico do adenocarcinoma gástrico por endoscopia por estadia esse paciente com tomografia de abdome e tórax vai pedir marcadores tumorais o CEA o CA19-9 vai sempre que possível lançar a mão da laparoscopia e de cara a gente já vai dividir se esse paciente é um paciente M0 ou é um paciente M1, né? Se esse paciente for M1 ele vai ser direcionado para tratamento sistêmico, né? Aqui em casos selecionados eu cito que a gente tem já hoje para pacientes com neoplasia gástrica e carcinomatose peritonial nos casos de carcinomatose peritonial limitada a gente no serviço de doença peritonial do Santa Rita usa como corte um PCI de 12 esses pacientes podem ser incluídos em protocolo para citorredução mais HIPEC mas são vou fazer uma correção PCI de 9 para estômago na verdade nossa experiência com estômago é dois casos um deles tinha PCI de mais de 9 o Cereser já saiu mas a gente fez uma foi laprotomia e no transoperatório calculou PCI de 12 e a gente não fez a HIPEC 40 dias depois ela tinha carcinomatose meningia então é uma carcinomatose bem desafiadora então a gente baixou o nosso nosso limite para 9 para casos bem selecionados mesmo tá eu tinha anotado 12 então talvez tenha me baseado nessa informação prévia não tranquilo mas tá ótimo tá tá perfeito a aula tá tá bem parabéns ok então existe ainda um protocolo de tratamento peritoneal neoadjuvante que eu também não vou entrar no mérito que é o chamado NIPs né mas mais uma vez em casos selecionados né para aqueles pacientes que não são M1 seja por doença macroscópica por carcinomatose peritoneal ou por citologia positiva na laparoscopia é um paciente M0 agora eu tenho que classificar clinicamente se ele é um paciente T1 T2 N0 ou se ele é um paciente com uma doença mais avançada T3 ou T4 e N positivo né para aqueles pacientes que logo ao diagnóstico são clinicamente T3 ou T4 ou N positivo são os melhores pacientes candidatos a tratamento perioperatório ou seja quimioterapia neoadjuvante opero e quimioterapia adjuvante dando preferência ao esquema FLOT como a gente já citou né para aqueles pacientes que por outro lado ao diagnóstico eu vejo que ele é um paciente clinicamente T1, T2 e N0 é o melhor candidato para que eu lance mão de uma ecoendoscopia se disponível porque se eu confirmar que esse paciente é clinicamente um T1 ou T2 N0 a ecoendoscopia e com todo estadiamento de tomografia videolaparoscopia ele é um T1 T2 N0 esse é o paciente que eu posso individualizar para uma cirurgia upfront né então em vindo no anatomopatológico de fato um PT2 PN0 esse paciente não existe tratamento adjuvante ele pode ser seguido em vindo no meu anatomopatológico uma surpresa digamos assim esse paciente era clinicamente um T1 T2 mas no meu anatomopatológico agora era um T3 T4 ou N positivo esse paciente então é o caminho para tratamento adjuvante seja aos moldes de McDonald's com quimio e radioterapia ou seja só com quimioterapia aos moldes do Classic Trial com Shellox né se por outro lado na minha ecoendoscopia eu vi que esse paciente não era um T1 ou T2 ele na verdade é um T3 T4 ou N positivo mais uma vez ele é o melhor candidato para tratamento perioperatório ou seja quimio neoadjuvante tratamento cirúrgico e quimio adjuvante preferencialmente com esquema FLOT como previamente dito tá então esse é um fluxograma bem resumido assim de como a gente faz o tratamento da neoplasia gástrica obrigado era isso da minha parte também está presente o senhor poderia comentar para o senhor isso por favor então bora primeiro lugar eu quero cumprimentar aí a Carla e o Cássio porque cada um abordou aspectos diferentes mas os dois foram muito abrangentes assim muito completos foi uma super aula de câncer gástrico estava pensando agora ficou acho que quase nada de fora então parabéns aos dois pelo cuidado na apresentação estava excelente eu vou só dar algumas pequenas pinceladas assim mais gerais assim a respeito de que vocês falaram muito rapidamente assim a respeito da questão da incidência que a Carla falou hoje vocês vão ver vocês que são jovens estão começando a vir vocês vão ver muitos tumores de junção gastroesofágica e menos tumores de antro corpo que aqui no sul do Brasil a incidência é muito parecida com o que é dos países da Europa por exemplo ou do hemisfério norte se a gente subir lá para o norte do Brasil se a gente subir para a região amazônica muda no Amazonas e no Pará o câncer gastro que é o tipo de tumor mais frequente que tem é interessante em torno de um terço das enfermarias cirúrgicas lá são ocupadas por doenças com câncer gastro porque o padrão de alimentação lá na Amazônia são alimentos crus eles não tem como refrigerar lá conservados em sal eles comem peixes de rio então eles têm uma incidência muito grande de câncer gastro mas aqui no sul não aqui no sul a etiologia é mais para o refluxo gastroexológico então vocês vão ver muitos tumores de junção Carla comentou a respeito da questão molecular existe um slide muito interessante da revista Nature que eu tenho muito interessante que tens a interação Carla de três fatores tens a interação da licobacter e pylori tens a interação da instabilidade de microsatélite e dos fatores de risco então os fatores de risco então é um terreno amplo assim instabilidade de microsatélite helicobacter e pylori e fatores de risco ou seja os fatores ambientais pulo no álcool alimento com sal esse é um terreno muito fértil para o desenvolvimento do câncer gás na prática clínica é o seguinte na prática clínica se vocês pedem uma endoscopia e esse doente traz uma biópsia endoscópica para vocês com helicobacter positivo gastrite atrófica e metaplasia intestinal a tríade essa tríade vocês fiquem de olho essa tríade é uma tríade perigosa para o desenvolvimento de câncer gás e esse é um paciente que tem que ser acompanhado anualmente principalmente se ele tiver história familiar de câncer então do ponto de vista da prática clínica é muito importante a gente acompanhar a respeito da questão do tratamento acho que o Cássio abordou muito bem foi muito completa sua abordagem Cássio a questão da abordagem perioperatória os esquemas ficou muito pouca muita muito pouca coisa para comentar linfadenectomia D3 é uma é uma uma prática que foi feita um estudo por um conjunto de universidades asiáticas da Coreia e do Japão realmente não tem não tem nenhuma validade da classificação de Sivert a gente teve oportunidade de assistir algumas aulas do próprio Sivert sobre isso o Sivert considera o Sivert 1 um tumor de esôfago trata como tumor de esôfago o Sivert 3 um tumor de estômago trata como tumor de estômago ou seja gastrectomia total e o Sivert 2 a grande solução é essa que tu falaste é a congelação transoperatória é uma alternativa adequada o Sivert 2 é uma zona de confusão a zona de confusão começa porque não se sabe exatamente onde é o card o card é uma região anatômica ou é uma região funcional a confusão começa aí e por isso que o tratamento do Sivert 2 é confuso agora seja um dois ou três o tratamento neoadjuvante é uma opção muito boa para os tratamentos de junção gastroesofágica neoadjuvância ela é a escolha mais acertada a não ser que esse paciente esteja obstruído a não ser que esse paciente esteja impossibilitado de se alimentar mas se não tumores de junção isso é igual a neoadjuvância tumor baixo a gente pode pensar queima adjuvante enfim falar como preconiza o magic trial como preconiza enfim como preconiza desculpe não o médico como preconiza o esquema do McDonald's tratamento adjuvante pode ser uma boa opção para tumor baixo principalmente porque os tumores baixos os pacientes às vezes estão obstruídos e não se alimentam direito então humor baixo em geral McDonald's humor alto neoadjuvância sim via de regra a gente pode tomar isso como como base vamos dizer assim complementando assim o meu comentário o que que acontece na questão da do tratamento peritonial da doença do cancer gástrico primeiro que se a gente for ver pela série os guris que trabalham com isso aí o Thiago e o Carlos saiu sabem disso a gente vai ver que o cancer gástrico é o tipo de tumor de pior prognóstico para o tratamento peritonial e isso tem um motivo porque o que que acontece na doença avançada primeiro que o comportamento peritonial do cancer gástrico é um sinal de mau prognóstico mais mau prognóstico do que o comportamento ganglionar ou seja o acometimento ganglionar é melhor prognóstico do que o acometimento peritonial isso é um aspecto e o segundo aspecto existe uma incidência muito grande de mas pouco pesquisada de metástases ósseas em paciente com câncer gástrico avançado então eu recomendo eu não sei se isso faz parte do protocolo do tratamento peritonial mas se a decisão for fazer uma 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 outra abordagem fazer uma cintilóssia nesses pacientes porque é muito comum a gente ver pacientes com câncer gástrico avançado principalmente os de doença peritonial com metástases ósseas já e segundo que foi um estudo da universidade de Nagasaki que a gente teve oportunidade de acompanhar esse estudo e depois vimos os resultados a incidência de metástases em medula óssea de células de adenocarcinoma gástrico em medula óssea em pacientes com doença avançada ou seja doença sistêmica é de 92% ou seja se você tem um paciente com câncer gástrico e doença peritonial tem 92% de células de adenocarcinoma presentes na medula óssea desses pacientes então isso explica porque mesmo uma abordagem mais agressiva nos doentes com câncer de estômago como é o caso da peritonectomia acaba não tendo um prognóstico tão bom porque o comportamento não é tão local assim o comportamento ele é mais sistêmico e uma última coisa que eu queria comentar nunca esqueçam de fazer alimentação pré-operatória nesses doentes 10 dias 7 a 10 dias de impacto no trem sei lá o que vocês tiverem a mão mas faz muita diferença faz muita diferença o paciente diz pra vocês ah doutor eu tô me sentindo muito melhor então se não for uma gastrectomia de urgência se não for um paciente obstruído ou vomitando alimentem ele no pré-operatório suplementem desculpe ele no pré-operatório faz muita diferença chamada imunonutrição o paciente se recupera melhor e não descuidem da alimentação no pós-operatório pela sondinha naso-enteral básica e quanto antes a gente começa a alimentar esse paciente no pós-melhor o que acontece se você citasse rapidamente aí Cássio é que o prognóstico vai piorar porque a incidência de complicações no pós-operatório especialmente na gastrectomia total é muito alta tem um trabalho do Martin Carpe que na época trabalhava no Memorial Sloan Kettering que diz que a sobrevida média dos doentes com câncer gástrico cai 29% só por causa da mortalidade pós-operatória em pacientes com gastrecto total que é uma incidência bem significativa então os pacientes acabam morrendo mais cedo porque complicam mais a cirurgia então uma maneira de minimizar isso é a alimentação pré-operatória e pós-operatória precoce sete a dez dias de suplementação mas muita diferença quando possível então é isso pessoal eu vou cumprimentar aí vocês pela excelência da apresentação né dizer pra vocês que que esse essa ideia do Carlos foi boa de fazer a suplementação desculpe a divisão por gânglios ali por por cadeias por estações é bem legal isso realmente é uma recomendação da da BCG e dá pra começar a fazer assim com certeza fazer é uma ideia da gente fazer acho que tem que fazer assim isso aí obrigado professor outra coisa né professor força o patologista a examinar todas as cadeias em fonodais né obriga o patologista a avaliar tudo bem avaliado ah Diego é que eu sou um cara politicamente correto cara eu não queria falar nisso os patologistas é sabe que eu fiz algumas reuniões com os patologistas porque logo que eu voltei do memório lá em 99 a gente tinha muita gastrectomia no Santa Rita a gente fazia no mínimo uma por semana no mínimo uma por semana e eu me lembro de um caso que eu fiz puta eu fiz pessoalmente uma linfadenectomia que meu Deus até eu me apavorei com a linfadenectomia aí veio no AP 12 linfonodos eu digo não 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 é possível não acredito vou lá na patologia aí fiz uma reunião na patologia e eu disse é tá vamos revisar essa peça veio 68 linfonodos na revisão 68 linfonodos tinha vindo 12 na primeira entende então isso é uma coisa que eu acho que é importante é isso que tu falou Diego eu acho que separando tu facilita o trabalho do patologista e induz porque isso faz diferença no estadiamento vocês podem informar melhor o paciente de vocês olha só o senhor nós retiramos sei lá 40 linfonodos na sua peça e nenhum deles tem metástase pô é uma bela informação porque isso muda o prognóstico isso tem impacto no prognóstico vocês podem com convicção dizer que ele é N0 se vocês tem 5 linfonodos ou 10 10 negativo mas isso não quer dizer muita coisa não dá pra dizer muita coisa até pra nosso controle cirúrgico né professor se a gente tá fazendo uma linfadenectomia com 10 linfonodos alguma coisa tá errada se a gente se propõe a fazer uma linfadenectomia D2 o mínimo seria 25 mas hoje se trabalha muito mais com a questão das estações de tu abordar todas as estações linfonodais o problema do DUT o DUT original é que o DUT foi feito por cirurgiões com pouca experiência em gastrectomias a média eram cirurgiões europeus cirurgiões holandeses e alguns alemães que tinham uma média de 5 a 10 gastrectomias por ano cada um e aí os japoneses entraram com tudo nesses trabalhos e os cirurgiões japoneses nós temos um colega coreano lá o doutor Yang que até já veio ao Porco Alegre uma vez o Yang ele ele trabalha com câncer gástrico e ele vai todos os dias para o hospital da CU e University lá fazer uma ou duas gastrectomias por dia todos os dias do ano então isso faz muita diferença então são cirurgiões de altíssima experiência que aí começaram a pesquisar e aí começaram a fazer imunistoquímica nos gânglios e aí nessa imunistoquímica eles começaram a descobrir micrometástases que os europeus não viam e aí por isso que acaba que eu assisti uma aula do doutor Sasako que era do Instituto Nacional do Câncer com essas críticas ao Dutch Trial que enfim são críticas fundamentadas a gente tem que se render para eles porque eles têm muita experiência muita experiência mesmo são cirurgiões de alta performance em câncer gástrico e aí bom o prognóstico é diferente e nas estatísticas japonesas o D2 tem sobrevida superior é uma questão que eles nem discutem mais há muitos anos eles não discutem mais D2 versus D1 na escola japonesa mas está excelente a apresentação de vocês parabéns eu acho que é uma apresentação Cássio e Carla se vocês quiserem a gente pode estar tão legal que a gente pode botar no site da BCG se vocês autorizarem como uma aula estándar uma aula padrão para câncer gástrico e a gente divulga isso para o Brasil inteiro uma aula do hospital Santa Rita do complexo da Santa Casa botamos lá botamos no site com os nomes de vocês ali o nome do complexo da Santa Casa e fica bem legal perfeito obrigado pessoal com certeza obrigada e só para lembrar de uma coisa que eu não sei se o Cássio chegou de falar que é a questão da nutrição desses pacientes com câncer gástrico eles são importantes até para a indicação principalmente desses que vão fazer adjuvância isolada depois seja no esquema McDonald's com radioterapia ou só com quimioterapia porque é a questão da perda de peso ou o peso em si desse paciente quando ele vai começar a quimioterapia influencia na escolha e são quimioterapias pesadas principalmente quando tem radioterapia associada exatamente e outro fator que a nutrição minimiza são as complicações pós-operatórias gastrectomizando o que complica no pós vive menos do que o que não complica gente complicação pós-operatória é fator de impacto na sobrevida dele então se tu tens uma influência da nutrição pré-operatória ou peri-operatória ou no esquema de quimioterapia influência positiva tu melhora a condição de recuperação desse paciente e tu melhora o prognóstico dele é um fator de impacto prognóstico isso foi objeto de estudo de uma tese de doutorado se não me engano da Aline Pocmiozic eu não sei direito o sobrenome dela ela é uma nutricionista que era do Santa Rita e fez uma tese de doutorado sobre aspectos nutricionais em pacientes com câncer gástrico ela fez nos nossos pacientes ela estudou 40 pacientes e ela viu que os pacientes suplementados eram pacientes que tinham menos complicações no pós-operatório eu mando esse trabalho pra vocês ficou bem legal ela acabou publicando ela publicou na Guest de Câncer essa revista esse trabalho ficou bem legal vou mandar pra vocês tá bom perfeito mas parabéns parabéns excelente excelente apresentação depois então me mandem por favor essa aula que eu repasso lá pra BCG vamos colocar no site ótimo obrigado professor obrigado obrigado o país inteiro essa aula de vocês muito bom acho que eu não tenho nada a acrescentar depois tudo isso o doutor West nos contou foi uma segunda aula de igual qualidade eu falei tanto quanto os guris não mas é sincero e é muito importante que tem a dizer acho que damos por encerrado alguém tem algo a acrescentar apenas parabenizar aí o pessoal fico feliz de ver aulas assim com alto nível e vendo que está se levando adiante essa ideia desse desse programa dessa programação de aulas nas quintas-feiras também muito bom doutora Angélica a doutora Angélica é impressionante a doutora Angélica faz toda a programação do programa de cirurgia geral de programação teórica programação da cirurgia oncológica parabéns Angélica parabéns está te desdobrando na programação teórica da cirurgia o covid está fazendo a gente ter tempo para estudar não é professor? não conseguimos operar vamos estudar também é também é também é muito importante não tem dúvida nenhuma verdade parabéns aí para vocês guris a aula vai aqui no meu computador vocês me encontrem eu passo para vocês passarem para o professor Weston ok obrigado doutora obrigado parabéns abraços aí a todos abraço boa noite pessoal obrigado boa noite obrigado para todos que tiveram presentes aí boa noite boa noite a todos parabéns aí obrigado a todos